E por falar em emprego, uma vaga oferecida pelo posto de atendimento ao trabalhador na região de Arasatuba tem chamado a atenção, viu? É que desde o início do ano as empresas têm procurado eletricistas, mas contratar os profissionais não tem sido tão fácil por causa da falta de experiência deles, viu? O que pode ser uma oportunidade para quem está se qualificando. Estar entre os mais de 14 milhões de desempregados no país não tem sido fácil para a Daiane. Ela está sem trabalho há três meses e topa a primeira vaga que aparecer, mas as empresas estão exigindo demais. Eles pedem muita experiência na vaga. Às vezes a gente não tem, mas a gente pode dar o nosso melhor e conseguir fazer o que eles precisam, mas eles querem experiência em carteira. Quem procura emprego já chega no posto de atendimento ao trabalhador de Arasatuba de olho nesse painel aí com as vagas disponíveis. Só que a oportunidade que tem aparecido com mais frequência desde o início do ano é a de eletricista. As empresas estão em busca de ajudante de eletricista também, mas preencher essas vagas não tem sido tão simples. Muitas vezes a empresa exige uma demanda que seria a qualificação técnica e o trabalhador, grande parte das vezes, não tem essa qualificação técnica para estar podendo se candidatar à vaga. Se o problema na hora de contratar é encontrar mão de obra qualificada, então as chances de quem está se preparando aumentam bastante. Os alunos desse curso de eletricista de manutenção já aprenderam a lição mais importante. É preciso se dedicar muito para conseguir uma vaga no tão concorrido mercado de trabalho. Por isso a rotina deles é puxada, né Vitor Hugo? Eu faço estágio na empresa, à tarde eu venho para o SENAI fazer o curso de eletricista de manutenção e à noite ainda vou para a escola, terminar o ensino médio. E aí, você acha que não para por aí, tem que estudar ainda mais? Sim, eu pretendo fazer o curso técnico e futuramente uma engenharia elétrica. E tem menina no curso de eletricista que também está de olho nas vagas que tem sobrado por falta de qualificação. Aumenta mais o currículo e você já vai estar num chão de fábrica trabalhando. Se hoje sem estudo está difícil, imagine sem ele. Quanto mais qualificação melhor. Quanto melhor classificado você for, mais portas você vai abrir nas empresas.